Mais de 10 milhões de usuários do Sistema Único de Saúde receberam cartas em 2012 para avaliar o atendimento e os serviços de hospitais da rede pública. Pela carta SUS, os pacientes podem enviar críticas e sugestões ao Ministério da Saúde. A ideia é melhorar o atendimento e ampliar a transparência do SUS, evitando desperdício de recursos. As cartas podem ser respondidas pelo correio de graça, pelo Disque Saúde 136 ou pela internet.